Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para nos organizarmos e estudar, né? Vamos estudar. O nosso canal é o Semarcedo Academy. É um canal experimental, onde nós estamos aqui fazendo os nossos estudos, colocando aqui as nossas impressões. E aí eu conto com você. Assine o nosso canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe, porque hoje nós vamos ter este momento de estudos. A partir, né? Vamos pegar os nossos livros, cada um pega o seu livro, tá? E aí, a partir de Dermeval Saviani, História das Ideias Pedagógicas no Brasil, nós vamos estar aqui desenvolvendo os nossos estudos, ok? Muito bem. Então, eu conto com sua total atenção para que a gente faça esse processo de estudo filosófico. Aquele que você tem um texto na mão, que você reflete junto com o autor e que você busca compreender qual foi ali o ensinamento e a mensagem que o autor trouxe. Vamos ao capítulo 5, então? As Ideias Pedagógicas do Despotismo Esclarecido, de 1759 a 1827, ok? No item 1, o autor nos convida a refletir sobre Pombal e o Iluminismo Português. O Iluminismo Português, aqui, é colocado a partir do século XVIII, um século marcado por um contraste, né? Entre a área religiosa e a área científica, ok? Então, aqui nesse texto, Saviani nos mostra que foram surgindo algumas ideias consideradas à época novas sobre a influência iluminista. Então, ele vai citar portugueses residentes no exterior, como Dom Luiz da Cunha, Luiz Antônio Vermelho, Alexandre de Gusmão e Sebastião José de Carvalho e Melo. É o nome que a gente precisa guardar, Sebastião José de Carvalho e Melo, primeiro Conde de Oeiras, e, em posterior, Marquês de Carvalho e, em posterior, Marquês de Pombal, ok? Esse ponto, aqui nós vamos estar concentrados na figura do Marquês de Pombal, nesse trajetório de vida do Sebastião José de Carvalho e Melo, ok? Muito bem. Bem, esses nomes citados, eles tiveram funções diplomáticas e, no caso de Antônio Nunes Ribeiro Sanches, que é acrescida a essa lista, aqui teve uma perseguição, perseguição pela Inquisição. Bem, vamos pensar nos vínculos com outros países europeus, em especial, Inglaterra, Itália e França. Esses personagens, eles tiveram esses vínculos com esses países e eram chamados de estrangeirados. Por que isso, né? Porque eles defendiam ideias desenvolvimentistas, culturais, tá? Então, aí a questão de base empirista e utilitarista, que era conservada, essa base, por esses autores, por esses personagens estrangeirados. E aí eles traziam, então, a ideia das luzes, porque eles criticavam que Portugal ainda estava no monopólio jesuítico, onde se mantinha presa a visão aristotélica e onde se vinha o avesso aos métodos modernos, né? Do fazer da ciência. Então, foi nesse momento histórico que Sebastião José de Cavalineiro, ele nasceu e viveu. Nascido em 1699, ele tinha aí uma origem nobre, porque era a nobreza de Toga. A família estava dedicada à magistratura. Então, não era uma família rica daquela época. Não obstante isso, com os 40 anos de idade, ele se deslocou para a Inglaterra como diplomata português na Inglaterra. Isso lhe deu bastante experiência, já com 40 anos de idade, não é isso? Depois, ele voltou para Lisboa em 1743, tá? E, logo em seguida, em 1744, ele recebeu outra missão. Ele foi enviado para a corte da Áustria e, ali, teve contato com a Imperatriz Maria Tereza, que, à época, estava substituindo a questão educacional da Áustria, colocando a educação subordinada ao Estado e não à Igreja. Então, o Barca de Pombal viveu essa realidade, né? Ele, além de Londres, da Áustria, ele foi à Viena. Além de Londres, ele também foi à Viena. E aí, ele buscou trazer para a sua terra, Portugal, essas inovações que estavam acontecendo em outros países da Europa. Então, ele conseguiu um espaço de representatividade no trono de Dom José I, em 1750, e, desde aí, ele não parou de crescer. Em 1756, ele transformou-se, foi promovido, aliás, ao cargo de secretário de Estado dos Negócios do Rio. Em 1759, ele recebeu o título de mil... Em 1759, ele recebeu o título de Cone de Oeiras e, em 1769, dez anos depois, ele tornou-se o Marquês de Pombal, porque essa denominação consagrou o Sebastião José de Carvalho Melo, o Marquês de Pombal, no âmbito da política e da historiografia. Bem, então, como ministro de Dom José I, ele realmente trabalhou muito pela urbanização de Lisboa e a reforma implantava aí o regime do despotismo esclarecido, uma doutrina cuja versão portuguesa foi idealizada pelo próprio Pombal. Está certo? Então, ele escreveu bastante em relação a essa Revolução Liberal de 1920, ele registrou os seus discursos e, na ocasião da inauguração da estátua equestre, em 1775, ou seja, em 1769, ele torna-se o Marquês de Pombal. em 1775, ele vai e apresenta nove princípios básicos para o Estado Novo. Desenvolvimento da cultura geral, incremento das indústrias, progresso das artes, das leituras, da ciência, essa questão do comércio interno, deixar de ser subserviente por exemplo, da terra e tornar-se independente do comércio interno, da riqueza do comércio externo, na paz política e na elevação do nível de riqueza e bem-estar de Portugal. Então, como se pode ver, o Marquês de Pombal aqui, ele foi um desenvolvimentista. é bom lembrar, não está aqui no livro tão explicitamente, mas é importante lembrar, que esse não foi um movimento exclusivamente em Portugal. Na época, os países europeus estavam aí nessa mudança, nessa transição. O abiluminismo, como a gente já estudou, ele nos mostra isso. Muito bem, mas aí vamos pensar aqui no que a gente pode recortar como agente político e também na historiografia, o Marquês de Pombal. Está certo? Então, o Marquês de Pombal, ele extinguiu a confraria do Espírito Santo da pedreira ou mesa dos homens de negócio. faz um ato dele em 1755. Depois, ele criou, ao invés de terça para se esforçar, ele criou em 1756, junta do comércio, aula do comércio em 1759, instituiu política dos diretores, visando a subtrair os indígenas do controle eclesial em 1756. Em 1759, como já dissemos em aula anterior, foi o Marquês de Pombal em seu ato político e também em sua ação como ministro que expulsou jesuítas em 1759 de Portugal e suas colônias além do mar. Vinculou a igreja ao Estado, assim como fez, a gente viu, ele aprendeu na Áustria com a Imperatriz Maria Tereza, vinculou a igreja ao Estado, tornando-se independente de Roma e criou o Colégio dos Novos em 1761. Esse colégio foi criado em 1761 porém só foi aberto cinco anos depois em 1776. Aboliu a diferença entre cristãos velhos e cristãos novos que era um ano da anonitação da época em 1768 e criou a Real Mesa Sensória em 1768 também. Bem, secularizou a Inquisição tornando-a um instrumento de Estado em 1769 decretou a reforma dos estudos menores em 1759 e nesse mesmo tempo em 1772 decretou a reforma dos estudos maiores. estudos menores Então foi um alvará de 28 de junho de 1759 que determinou o fechamento dos colégios jesuítas introduzindo as aulas régeas a serem mandadas por a colônia. E aí vamos para o item 2 a reforma dos estudos menores que os estudos menores é considerado como o que a gente chama hoje de ensino fundamental ok? Muito bem Então nós vamos nos organizar para ir para esta parte da nossa da nossa etapa de estudos ok? Muito bem Vamos Vamos lá 2 a reforma dos estudos menores ok? O alvará do dia 28 de junho de 1759 tem seu preâmbulo um documento que vai privilegiar os estudos das chamadas humanidades ok? Estudos das chamadas humanidades Muito bem Que humanidades são essas? Vamos ver agora na reforma regulada em 1772 Tá? Então disposições relativas ao diretor do estudo do estudo O que é que acontece? Né gente aqui nessa concepção de diretor do estudo é criada então uma função né? E é o que a gente tem como supervisor diretor do estudo e a esse é dado alguns poderes tá? Alguns poderes como por exemplo o de nomear professores e acompanhar o trabalho dos professores tá? E fazer um relatório anual do que é que estava acontecendo nas escolas pois foi um dispositivo constituinte da reforma dos estudos menores lembrando que por estudos menores nós vamos entender né? o atual ensino né? o atual ensino básico bem então o outro ponto que é anunciado nesse nessa reforma é a disposição relativa aos professores de gramática latina bem a gramática latina ela prevaleceu tá? ela prevaleceu conhecida né? ficou muito importante né? foi realmente algo que precisava ser estudado mesmo então o que era que acontecia? em cada bairro de Lisboa de forma gratuita deveria ter um professor com novos métodos para ensinar a gramática latina isso é algo que precisa ficar bem claro entre nós ok? muito bem ok ok agora vamos observar que esse professor que estava em cada bairro certo? ele era né? alguém que estava em ter a conexão com o diretor do estudo então existia na época um novo método da gramática latina do padre Antônio Pereira da congregação do oratório ou a arte da gramática latina reformada por Antônio Sérgio Smeides professor de Lisboa com a exclusão de todas as demais esses dois foram adotados para que cada bairro tivesse professor nessa gramática latina tá bom? o próximo professor gente tinha que ter assim realmente uma concessão tem que ser aprovado né? em exame feito por dois professores régios devendo pretender preencher os requisitos de bons e provados costumes e de ciência prudente ok? aí vamos para o item 3 exposições relativas aos professores de grego então não bastava estudar latim era preciso estudar grego porque né? porque Saviane nos explica que era preciso saber era a origem daquela língua que eles falavam né? no ponto que isso então na instalação das classes de grego os discípulos que estudaram um ano com aproveitamento notório atestado por seus professores mediante exames públicos e qualificados pelo diretor geral além de se levar em conta referido ano na universidade de Coimbra né? para os estudos maiores terão proficiência em todos os concursos das quatro faculdades de teologia cânones leis e medicinas em relação àqueles que não faziam os estudos então os professores de grego em Lisboa dois em cada uma das cidades de Coimbra Évora e Porto tá? encabeçaram aí esse ensino gozando todos dos mesmos privilégios daqueles professores né? que eram providos pela coroa quatro exposições relativas aos professores de retórica então não bastava latim e grego estudava-se retórica tá? então do mesmo modo que foi com grego estudar retórica em Lisboa dois em cada uma das cidades Coimbra Évora e Porto e um nas outras cidades vilas e etc tá? todos gozando dos mesmos privilégios já indicados para os professores de gramática latino e grego né? e providos pela coroa tá? ninguém seja admitido a matricularse na Universidade de Coimbra em algumas ditas em alguma das ditas nem de Coimbra nem em algumas já ditas das quatro faculdades maiores sem preceder exame de retórica feito na mesma cidade de Coimbra então pra você entrar no estudo maior em Coimbra Évora Porto Lisboa e outras cidades era preciso passar nesse teste ok? mas o Alvará não termina por aí o Alvará ele tem instruções para os professores de gramática latina grego hebraica e retórica tá vendo? lá a gente não discriminou não nos mostrou a questão da gramática hebraica né? pelo menos eu não vi aqui e eu acabei de ler esse texto inteiro antes de vir aqui pra gente estudar porque a gente precisa ler o texto depois de estudar mas o importante é que também se estudava a gramática hebraica e aqui tá citado nesse complemento né? como eu não tive acesso ao documento que é o Alvará poderia ser até uma pesquisa que a gente pudesse desenvolver né? o Alvará de 28 de junho de 1759 se realmente no Alvará também esteja nessa op então o número 1 aqui sabe nos convida a ver instruções para os professores de gramática latina são muitas instruções tá gente? Muitas é o que eu queria destacar é que o parágrafo 18 exorta a prática da religião conforme os prefeitos da igreja católica e o parágrafo 19 incita o respeito aos superiores porque eu quero destacar esse parágrafo especificamente ele fez Xavier citou muitos parágrafos para mostrar que a história ela é processual e aí o fato do Marquês Pobal ter expulso os jesuítos não significa dizer que ele aniquilou toda qualquer manifestação religiosa não porque até o Alvará tem dezembro 18 parágrafo a exortação à prática da religião conforme os prefeitos da igreja católica o parágrafo seguinte incita ao respeito aos superiores isso na página 87 do livro que nós estamos estudando não esqueça pegue seu livro a história está vendo das ideias pedagógicas no Brasil na página 87 tem o item 2 ok instrução para os professores de grego e hebraico essas instruções estão distribuídas em 10 parágrafos sendo que os 9 primeiros são dados as recomendações para o estudo da língua grega seguindo os mesmos princípios que orientaram as instruções para a língua latina especificadas é claro para o caso do grego o ensino da gramática que é que é utilizada na época é bitume do método de porto royal traduzido em português no item 3 instruções para os professores de retórica três primeiros parágrafos destacam a importância da autoridade do estudo da retórica não só ao púlpito mas também ao começo dos homens e à advocacia assim como os estudos familiares nos negócios públicos nas disputas toda a ocasião em que se trata com homens pois está em causa não apenas fazer-os entender o que se lhes diz mas que se persuasem o que se lhes diz e o aprovem ok essa é questão da retórica e assim nós terminamos o ponto 2 o ponto 3 sobre a reforma dos estudos maiores a universidade de Coimbra não esqueça disso é nós vamos ver aqui a segunda fase da reforma iniciada em agosto de 1772 com o alvo principal dos estudos maiores tá se dispariou então o processo da universidade de Coimbra como reforma foi acionado em 23 de dezembro de 1970 com a criação da junta de providência literária e de tarefa era a redação dos novos estatutos da universidade antes da reforma a universidade de Coimbra era constituída por quatro faculdades teologia cânone direito mas sim os estudos filosóficos realizavam-se no colégio das artes e tem um caráter propedeutico as mudanças então introduzidas nos estudos teológicos faculdade de teologia e jurídicos faculdade de direito e cânones reduziram a duração dos cursos e substituíram as velhas cadeiras por novas mas concentrâneas com as exigências da época assim o curso teológico a duração de cinco anos em lugar das quatro cátedras e três catedrilhas foram instituídos oito cadeiras quatro chamadas de grandes e quatro denominadas de pequenas cadeiras as grandes foram teologia moral teologia linguística e duas de escritura sendo uma para o antigo e a outra para o novo testamento e as pequenas cadeiras eram as seguintes uma de história eclesiástica e três de teologia dogmática polêmica os cursos jurídicos da universidade de direito e de cânone foram reduzidos de oito para cinco anos de duração na faculdade de medicina as mudanças foram bem mais profundas o curso foi estruturado em cinco anos com seis cápulas que eram trabalhadas uma em cada ano sendo que o objetivo do quinto ano eram as duas cadeiras de prata a faculdade de filosofia e matemática vieram a dar o caráter tipicamente moderno e iluminista a reforma dos estudos maiores então os cursos dessas faculdades tinham duplo destino os estudantes classificados como ordinários dedicavam a estudos de caráter desinteressado ou com preparação para a cadeira profissional de nível universitário e os estudantes definidos como obrigados que deviam necessariamente estudar filosofia matemática como exigir ou filosofia ou matemática como exigir das faculdades a que se destinavam então também tinha uma faculdade específica de matemática além dos estudos ordinários obrigatórios teve o estatuto que prevê uma terceira categoria que era na matemática os voluntários ok a reforma dos estudos maiores efetivadas no meio dos novos estatutos da universidade de Coimbra teve o sentido de orientar a vida cultural portuguesa isso pela ideologia lá do iluminismo então Saviani faz uma síntese dizendo que a reforma da universidade de Coimbra procurou incorporar o progresso das investigações empíricas no campo da medicina da filosofia e da macumata além dos avanços de método tanto histórico hermenêutico e crítico na teologia e no campo jurídico o 4 é a reforma das escolas de primeiras letras possumada a reforma da universidade que se seguiu as reformas dos estudos menores a parte relativa às humanidades ficou faltando para completar todo o processo de mudança da instituição pública a parte dos estudos menores referentes às primeiras letras esse foi o objetivo da lei de 6 de novembro de 1772 no preâmbulo da lei de 6 de novembro de 1772 o rei Dom José I após retomar as críticas aos jesuítas que teriam levado a ruína as letras ao controlá-las durante dois séculos situa nesse âmbito as escolas menores em que se formam os primeiros elementos de todas as artes e ciências ok então aqui sabendo chegar ao Brasil mostrando Rio de Janeiro Bahia Pernambuco Mariana São Paulo Vila Rica São João Del Rey Pará e Maranhão tá isso ultramar saindo de Portugal coube ao Brasil um total de 43 mestres assim dividido por esses lugares o número 5 são as ideias pedagógicas do pombalismo Verney e Iberio Sanches bem gente reformas pombalinas instituição pública corporam ideários tá e aqui todos os iluministas então Verney um livro verdadeiro método de estudar tá que nasceu em Lisboa de pai francês e mãe portuguesa né estudou teologia na Universidade de Évora mas transferiu-se para Roma era um estrangeirado tá esse é o perfil de Verney que escreveu verdadeiro método de estudar tá bom além disso escreveu vários outros livros estudos médicos jurídicos e teológicos vários volumes estudos canônicos reglamentação e sinopse então Verney tem essa contribuição para os estudos no avarado de 28 de junho de 1759 né tem as instruções para os professores da gramática latina nesta consta que deve ser em vulgar o método para entender os preceitos da gramática latina Verney começa sua introdução ao estudo da gramática latina dizendo que depois do estudo da gramática vulgar segue-se o da gramática latina finalmente a gramática latina para os portugueses deve ser em português e não em latino como era antes né no caso de Antônio Nunes Ribeiro Sanches as suas ideias aproximam-se daquelas esposadas por Bernardo Mandevilo né que afirmações como saber ler saber escrever saber contar tá Mandevilo dizia assim cada hora que esses infelizes dedicam aos livros é outro tanto de tempo perdido para a sociedade por isso que as artes são muito nocivas para o pobre obrigada a ganhar o pão de cada dia mediante sua faina diária e nenhum reino necessita de maior rigor da supressão total do ensino inglês escrever do que o reino de Portugal Mandevilo quando afirmou que em uma nação livre na qual não se permite a escravidão a riqueza mais segura consiste na multidão de pobres laboriosos assim para fazer feliz a sociedade e manter contentas as pessoas ainda que nas circunstâncias mais humildes é indispensável que o maior número delas seja pobre e ao mesmo tempo totalmente ignorante Mandevilo defender a extinção das escolas para os pobres as escolas de caridade inglesas assim se manifesta quanto mais saiba do mundo e das coisas alheias a seu trabalho ou emprego o pastor um ladrador ou qualquer outro japonês mais difícil lhe será suportar as fadigas e penalidades de seu ofício com alegria e satisfação ora diz Saviane na página 102 Ribeiro Sanches irá se perguntar que filho de pastor quereria ter aquele ofício de seu pai se a idade de 12 anos soubesse escrever para afirmar logo adiante Ribeiro Sanches diz rapaz de 12 ou 15 anos que chegou a saber escrever uma carta não quererá ganhar a sua vida a trazer uma ovelha cansada às costas a roçar desde pela manhã até a noite nem a cavar em seguida Ribeiro Sanches considera que os filhos de lavadores que souberem ler e escrever irão abandonar a casa dos pais na esperança de ganhar a vida sem depender do uso das próprias mãos sabem ler e escrever tiveram nas aldeias onde nasceram escolas as pias de graças ou por vil preço e arremata e esta é a origem porque os filhos dos lavadores fogem de casa da casa de seus pais o remédio seria abolir todas as escolas em semelhantes lugares coincidem assim as posições de Manderville e Ribeiro Sanches ambos defendendo a supressão das escolas populares 6 Videira de Dona Maria I e Persistência do Pombalismo o amor de Dom João I em 1777 em 1777 o que que acontece subiu ao trono de sua filha Dona Maria I Dom José I Dona Maria I o Pombal foi demitido e caiu em desgraça tendo sido julgado e condenado em 1771 a pena de desterro para 20 lêguas 110 quilômetros de distância da corte vindo a falecer em 1782 em 1882 em 1881 foi condenado e morreu em 1882 em 1782 então o reinado de Dona Maria caracterizou-se pelo abandono dos antigos projetos criando o ambiente cultural avesso as realizações de Pombal o que provocou o afastamento de Portugal dos demais países da Europa deixando-se cercar por elementos hostis a Pombal a rainha desencadeou um momento de reação internacional intencional por isso o mesmo é chamado de virar viradeira de Dona Maria I era o final do período Pombalino e o início de uma nova fase não menos conturbada então mesmo assim uma maior expansão de modo especial no que se refere à escola de primeiras letras que passaram a se chamar de aulas de ler escrever e contar e catecismo foi uma realidade mas essa expansão deu-se recorrendo-se às ordens religiosas fenômeno que ficou conhecido como conventualização do ensino e aí nós estamos sabendo um pouco da história da educação de Portugal a partir desse relato de Saviano as reformas pombalinas no Brasil bem ele falou até então tudo de Portugal até a demissão do Marquês de Pombal a sua desgraça o seu fato de ter sido julgado e condenado em 1771 a pena de desterro ou seja de ficar longe da coroa 110 quilômetros 20 léguas e o seu falecimento em 1782 com Dona Maria e a viradeira Dona Maria I que foi voltar à origem religiosa para fazer a escola de primeira letra ter aula de ler escrever contar e caderecer mas aí ele agora Saviano agora vai lhes mostrar as reformas pombalinas no Brasil é o item 7 tá gente ele tá aqui não esqueçam ele tá aqui no capítulo 5 as ideias pedagógicas judeus cotismo esclarecido item 7 página 107 as reformas pombalinas no Brasil então no Brasil o processo de implantação das reformas pombalinas iniciou-se logo após a aprovação do alvarado em 1759 então assim como em Portugal também foram abertos os concursos aqui na Bahia para as cadeiras de latim e retórica e também foram né colocados professores régeos que eram nomeados mas desenvolvimento das aulas régeas deu-se em ritmo lento pelas resistências encontradas e pela falta de recursos financeiros então gente é bom ver que essa reforma do marquês pombal também enfrentou a questão da falta de recursos né porque os professores eram pagos pela coroa e às vezes a coroa demorava a fazer essa nomeação né às vezes demorava a pagar ao professor também e o salário do professor já era muito né baixo isso você não sabe não aqueles capítulos você leia o livro não esqueça muito bem agora vamos ver o desenvolvimento das aulas régeas tá o desenvolvimento das aulas regeas bastante lento com o dom joão primeiro recebeu um impulso no além mar no ultramares né aqui no Brasil por exemplo no reinado de dona maria primeira que os números previstos no plano de distribuição das aulas elaborado pela real mesa sensória e anexado a lei de 690 e 1772 tá então pode-se conjecturar que isso se deveu a duas razões básicas de um lado o caráter mais qualitativo do que quantitativo que marcou as reformas por balina estas tinham como objetivo criar escola útil ao fim do estado em substituição àquela que servia aos interesses eclesiásticos na visão de Ribeiro Sanches um dos próceres da reforma tratava-se de instituir umas poucas escolas bem aparelhadas e voltadas para setores estratégicos antes que multiplicar o seu número de outro lado no reinado de Dona Maria I ocorreu de algum modo um retorno dos religiosos ao magistério como professores das aulas regias isso além de diminuir a resistência que ainda existia ao faixamento jesuíto aumentou o número de professores reduzidos proporcionalmente os custos com o magistério porque no dizer de Bento José de Souza Farinha os religiosos só tratavam no modo de haver para si e repartir pelos seus mosteiros os estudos e os ordenados dos professores e os mestres leigos que já se encontravam atuando não tiveram remédio se não oferecessem a fazê-lo fazer o seu trabalho por menos então aí está explicado porque foi que Dona Maria Primeira foi buscar os religiosos porque eu trabalho a preço e a custo baixo trabalho de passagem todo fundamentado todo com base na questão do catecismo por isso que teve que se colocar ali o catecismo mas de altíssima qualidade como se sabe então as aulas regias foram estendentes no Brasil embora enfrentando condições precárias de funcionamento salários reduzidos e frequentes atrás do pagamento dos professores elas eram sinônimo de escola tá gente vinha a aula regia sinônimo de escola então as aulas de primeiras letras aulas de latim aulas de grego aulas de filosofia etc eram aulas avulsas portanto os alunos podiam frequentar umas ou outras indiferentemente pois além de abusos eram isoladas isto é sem articulação entre si muito bem aqui tem uma menção a um cumprimento a ordem papal de Bento 14 emitido em 1745 o bispo de Mariana Dom Frei Manuel da Cruz fundou em 1750 o seminário de Nossa Senhora da Boa Morte que ficou conhecido como seminário de Mariana após o início do cargo dos jesuítas sob a direção do padre José Nogueira esse seminário adotou as normas das reformas por balinas estabelecidas em 1759 e em 1772 tá então foi criado para formar padres naturais da terra já que a maioria dos sacerdotes que atuavam no Brasil vinha de fora o seminário atendia então a pedidos de famílias mineiras para a formação de seus filhos preparando-os para seguir estudos superiores especificamente na Universidade de Coimbra aqui a igreja a serviço das famílias mineiras o caso de Azeredo Coutinho em 1794 nomeado bispo de Olinda ele já era conhecido por suas obras econômicas destacando-se ao tratado sobre o preço do açúcar estampado em 1791 no seu livro Memórias Econômicas da Academia Real das Ciências de Lisboa e o outro livro Ensino sobre o comércio de Portugal em suas colônias então em 1798 Azeredo Coutinho publicou em francês análises sobre a justiça do comércio dos resgatos estados da costa da África no final desse mesmo ano chega a Olinda para tomar costa em sua diocese trazendo consigo já impressos os estatutos de recolhimento de Nossa Senhora da Glória é do Candário para Moças que fundará em Recife e do Seminário Episcopal de Nossa Senhora da Graça que será conhecido como Seminário de Olinda então vamos falar um pouquinho de Azeredo Coutinho no item 8 e o Seminário de Olinda né bem inaugurado em 1800 o Seminário de Olinda firmou-se como uma das melhores se não a melhor escola secundária do Brasil então tinha lá o verdadeiro método de estudar de Vernei que Azeredo Coutinho implantou tem também né presidido por um espírito primordialmente prático tá o Seminário de Olinda com suas bases que segundo Azeredo não será o Colégio de Ciências Universais mas uma escola de princípios elementares pois não só de um bom e verdadeiro ministro da igreja mas também de um bom cidadão e de um indagador da natureza né se precisa da sociedade então não se formava somente padres do Seminário de Olinda diz Saviani na página 1010 ok então assim nós vamos terminando o capítulo 5 desejando que você leia completamente eu acho que a gente está aqui é assim né acentuando algumas partes dos textos né mais evidentes necessárias nesse momento de estudo então a gente conclui com a fala de Azeredo Coutinho dizendo o seguinte tá para se tornar a pessoa adequada à descoberta dos tesouros da natureza seria possível que o que o habitante de Brenhas e dos sertões fosse filósofo ou que o filósofo habitasse as Brenhas e os sertões o ministro da religião o pároco do sertão e das Brenhas sábio e instruído nas ciências naturais é o homem que se deseja e acrescenta explicitamente de Saviani que é isso que teve em vista quando os estudos eclesiásticos juntou os estudos das ciências naturais nos estudos do Seminário de Olinda esse pároco que por ofício vai à procura das suas ovelhas percorrerá caminhos nunca trilhados examinará diretamente os mais diversos produtos da natureza em todas as estações de um ano o animal mineral vegetal a planta a raiz a flor fruta as sementes tudo será analisado diz Azeredo Coutinho como sábio físico conhecedor das leis mecânicas ensinará a potencializar a força humana por meio das máquinas essa é pessoa completa né esse seminário tornou-se sob a liderança dos padres Miguelino e João Ribeiro ultrapassando o plano político o plano ideal pedagógico né o centro da revolução pernambucana de 1817 que buscava tornar o Brasil uma república independente obrigada por ter ficado conosco até o final é isso próximo estudo capítulo 6 bem gente inscreva-se no nosso canal curta comenta compartilha tá não custa nada lembrar que os algoritmos só entendem esses cliques né eles não são como nós que entendemos o intelecto buscamos entender pelo menos o intelecto né e os estudos então não custa nada um clique pra você que ficou conosco e que tem interesse pela história da educação brasileira e vamos lá galera chorale que Tchau.